Beleza Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui Vamos lá Deixa eu pegar aqui 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 A escola tá me sobando muito É, galera, agora voltou com o áudio Porque minha mãe tá conversando aqui perto Então, enquanto ela estiver conversando aqui Eu não vou manter o áudio ligado Quando ela parar, aí eu volto a ter o áudio Beleza? Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora sim. Ah, caramba. Tô desaprendendo a bater falta, cara. Esse tá sendo o problema. Não tô conseguindo ler os comentários da galera, mas tô desaprendendo muito a bater falta, cara. Pra vocês terem noção de como é que é o Cristiano Ronaldo, olha. Tá bom, existem cobradores melhores, mas enfim. Já teve época de eu cobrar com o camarada 16, 17. Daí, isso é saco. É aquilo que eu ouviu dizendo. O problema de você jogar se estomar em fantasia é que você acha que só porque você criou o começo o time, o time tem que funcionar da exata forma que você quer. Na verdade, nem sempre, né? Pode ter jogado esse jogo por 50 ou menos, mas isso não quer dizer que ele vai funcionar exatamente, mas isso não é que você quer. Ah, que isso não é que você quer. O Ronaldo não é, tá? Essa foi culpa tua, Ronaldo. Não, essa foi culpa minha. Boa. Boa, Ronaldo. Boa, Ronaldo. Boa, Ronaldo. Boa, Ronaldo. O engraçado é que a gente, antes de jogar esse jogo, jogou as quartas de final da Copa do Mundo de 94, que, na verdade, o João já tinha posto como os resultados, que a gente não jogou, né? Tem que lembrar que a Copa do Mundo é 17. Não vai fazer uma coisa toda, né? Acabei de jogar todas as notas no sistema. A Badeu até falou que entrou de férias, né? Eu tô quase de férias, cara. O problema do professor entrar de férias é que, enquanto os alunos já estão de férias, de fato, né? Os professores têm que resolver diário, têm que resolver nota, e talvez o mais chato, que não é o que cumprir o horário. Já teve vezes, por exemplo... Opa, boa, Hernandes. Já teve vezes, por exemplo, de eu ter que ir para a escola sem fazer absolutamente nada, só para assinar o ponto e ir embora. Basicamente isso. Tudo bem, a diretora me odiava, mas, enfim... É melhor. É melhor. É melhor. Mas aí não dá nem para culpar ele, né? Porque eu coloco ele naquele campo. Eu sei que ele bate com o pé de dentro, nem com o pé de fora. Vamos lá, tá sua! Ah, tá! Botei duas porras lá de volante e você não... Ai, 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 né? Beleza. Vou dar uma olhada aqui nos comentários. Se a galera estiver me ouvindo, por favor, por favor. Beleza? Fala aí se estiver me ouvindo, que agora tá bacana. Beleza? Obrigado. A gente não se perdeu para cá. E agora tá bacana. E agora... É melhor. É mesmo um Schneider não vai ficar. Não dá para começar nesse vídeo sem o Schneider. Eu poderia até botar o Beckham-Bauer, mas eu só vou botar o Beckham-Bauer se, e somente se, derramando. A postura é a mesma. O problema é que eu não gosto muito do Togba, do Togba dando o Terans, porque o Terans é um pouco mais lento. Mas, enfim, não tem muito o que fazer, né? Ah, e só uma outra coisinha. Terans não bate a falta. Quem bate... Togba? Ah, não, é escanteio. Não, escanteio, ele bate não. Quem bate as faltas é o... Sim! Vamos lá. Segundo jogo da final. Eu acho que ele vai tentar fazer assim... Opa, caramba. Ele vai tentar fazer esse tipo de saída de bola, porque ele quer puxar o máximo do meu time para o ataque. Ele quer, no caso, se eu fico de falta curta na defesa na hora da Santana, para defender. Eu ia até dizer que ele está espanando o passe, mas... Espanando o passe, melhor dizendo. Mas, no caso, ele não está espanando o passe. Ele está, no caso, procurando o espaço a partir do passe. E é tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. O final é a meia acredito. Meu gerente eu esses 70. Até o próximo dia Eu acho que isso sempre... Eu sei que é... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto